Você, está sempre buscando melhorar a qualidade dos vídeos que posta nas redes sociais? Eu sou o Marco Felipe e quero convidá-lo a participar da oficina Como Filmar e Editar no Celular aqui no MIS Parabá. Nessa oficina, você vai aprender configurações básicas, organizar suas ideias, filmar e editar no seu celular. Você pode se inscrever pelo e-mail aamispr.gmail.com ou pelo telefone 3232-913. Essa é uma grande oportunidade de você atualizar essa ferramenta de comunicação muito poderosa que é o vídeo. Esperamos vocês aqui no MIS Paraná. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho